Fala turminha, hoje é sexta-feira, dia de alegria, pré-carnaval, a mendiguinha tá aqui, a mendiguinha, tá parecendo a mendiguinha, com esse cabelo em preso, com essa blusa do Flamengo. Nem tá parecendo, é mesmo. Gente, essa camisa aqui, peraí, vem pra luz, essa camisa aqui era minha, mano, um dia essa camisa deu em mim. É. Quer que tire o seu carro daí? Vou tirar o seu carro daí. Tira ali pra ele. Seu carro. Vem andar de carro. Vem. Vem andar de carro. Deixa aí. Vai lá. Vai, Guel. Vai, Guel. Vai, Guel. Vai, anda. Bota o cinto, tem que botar o cinto. É o quê? Tem que botar o cinto, né, pra andar, né, Guel? Segurança em primeiro lugar, né, Guel? Segurança em primeiro lugar. O que é, Guel, gente? O que é, Guel? Não sei. Vamos, Guel, vamos. Vai, Guel. Ué, não botou o cinto? Eu não vou cinto, não. Ah, vai sem cinto mesmo, então. Ah, só tira aqui. Aí, tirou, pronto. Ele não vai cair, não, devagarinho. É, eu sei, porque ele gosta de botar o cinto. É, ele gosta de botar o cinto. Quando ele entra no carro e não bota, ele fica desculpado. É, mas tem que ser assim, né, um menino educado, você sabe de tudo. Vai. Vai, pronto. De cinto, com segurança, agora sim. Vamos lá. Olha a pedra, desvia. Toma. Toma. Uau, pedra. Agora volta. Vai. Vai, go, 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 go. Buzina, buzina. Bibi. Bibi. Aí, ó. Bibi. Olha o Bibi aí. Idiotice. Com, be, be. Nossa, quanto tempo que eu não fazia isso? Idiotice com plim-plim. Ele só fazia. Bibi. Bibi. Para quem não sabe, a Manu me chamava de Bibi por causa da buzina do carro. Eu sei que a gente já falou esse mil vídeos, mas é por isso. Vai, Gael. Bibi. Aê, garota. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Meus peees. Carnaval começou, meus pees. Caralho começou, meus peixes Caralho começou E voando bem alto Nosso amor Pegar pelo menos um potinho Oi Ele ainda brigou comigo Porque eu não vloguei direito Tudo bem Na festa eu dei uma vacinada Não tem problema Como é que você deixa as pessoas ali Falando sozinha com a parede O Paulo não é uma boa vlogger Ela não dá atenção para a câmera Hoje começa o carnaval Literalmente Hoje é sábado de carnaval E a gente vai começar o carnaval Indo pra onde? Pra casa Porque a gente não vai pra bloco nenhum A gente vai pro bloco da casa da Manu Então partir Meu amor Olha só Hoje o sábado E hoje eu tô todo dia Toda forma de amor E hoje o sábado de carnaval Essa menina é um desenho do céu Que Deus me deixou fora o pincel Vai pro papai comer isso aí Babado E você, Plim, Plim? Só no biscoito? No receio É Então beijinho É É É Estamos aqui de boa Chegamos aqui de boa Tudo de boa Bem de boa Tô só de boa De boa mesmo De boa Da de boagem Aí eu tô de boa De boa Entendeu? Bem de boa Ado, quer jogar mais leve? Vai! Gostou? E o nome é Miguel! Agora é o Miguel! Você não tem força! Ele não tem força! Olha ele! Olha ele! Vai lá jogar na titia! Em mim não! Você não consegue apertar! Você quer no céu? Olha lá! Olha a cara dele! Que legal! Agora é o Miguel! Vai, espera aí! Bota aqui! Bota o dedo aqui! Olha! 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 Toma! Fique! Essa é o que tem! Achei do mundo! Isso é engraçado! Isso é esporte! Vamos, moleque! Tia Hachu, Lady Lady Tia Hachu Tia Hachu Tia Hachu, Lady Lady Ai, Bebos não, Bebos! Nós estamos lá, Bebos! Nós estamos lá, Bebos! Mas aí, quando eles jogaram na piscina, é fã, Bebos! Os caras brindam, Bebos! Tá gravando a piscina? Eu não estou! Ela é engraçada! Nossa Senhora! Sorrindo, você está sendo historizado! Que sex! Tá gravando a piscina Vai, amor! Agora que eu estou gravando, você para! Vai, Rio! Vou fazer a piscina! Vai, Rio! Vai, Rio! Olha o Fetch! Esse é o Fetch e essa é a Family! O Fetch! Sorrindo, você está sendo historizada! Pega ela para dançar! Pega ela para dançar! Olha a sincroninha do bagulho! Caraca, moleque! Carnaval, nós está como! Carnaval, nós está como! Aqui, nós está como! Carnaval, olha! A cara da pessoa! E ele está montada! E é muito feliz para... O que é que vira! Noué? Repete, pô, um Isso, aí vai e volta Isso Boa, moleque Boa, moleque Senta, eu sei que senta Ele senta, eu sei que senta Ele senta, eu sei que senta Agora é com vocês, o rei do camarote Precisa lamber o corpo Essa feira aí meu, quem sabe faz ao vivo Eita, 7h37 Olha lá galera É a nova morena do Tchan Eita, 7h37 Eita, eita O menino de apenas 2 anos Representando aqui o El Tchan galera Eita, quem sabe faz ao... olha o garoto aí, eita meu, olha só Deram alguma coisa pra esse menino Quem será a finalista meu, Marcelo Arouca, agora chegou a Nath também, eita, ela que é da Barra da Tijuca, Valtinho segura essa menina Valtinho, Valtinho segura ela A mão na barriguinha de grávida A gratidão de uma mulher Ela é o meu Jesus Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada quer Televisão, micro-ondas, picasco, picasco Eu tô cagado, veja só como é que é Me dá uma chuva, bichuda Seu corpão, violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Cone cruel, mas a baleia aqui no chifre é fiel Os animais Têm os bichos interessantes Imagina esse tamanho que... Caramba, o moleque morreu, viagem O moleque morreu, viagem O moleque morreu O moleque morreu É isso aí, mano, é isso aí, do meu! Cacete. Eu tô me recuperando, mano. Isso aí nem tá vivo, piada. Tá vivo, piada. Olha a teta dele com o bagulho... Cara... Fala aí! Fala! Fala! Assim! A gente já zoa demais. Como vocês viram aí, eu não filmei muito com a câmera, mas eu fiz vários stories. Que é isso, cara? Eu não filmei muito com a câmera, porque a câmera tava guardada lá na bolsa da Paola, aí acabou que eu não peguei, eu só fiz stories. Então por isso que eu postei todos os stories aí que eu fiz pra vocês, muito engraçados. Fica muito maneiro. A Paola e a Manu já deitaram lá. Não faz assim! Como é que tá o carnaval assistindo série? Fala! A gente tá aqui curtindo e a Manuela tá no parto dela. Você tá vendo o que agora? Ainda não acabou? Eu tô na décima temporada! Até baixou e ele não quer ver... Em breve, gameplay de Manuela Antello de The Sims 4. Em breve no canal, vocês vão ver. Nossa, olha como a dente tá certinho. Que o dente é sinistro, brother. Vai! Da nova grande! Vai, evidências! Uhul! Ah, essa é boa! Eu falei que eu tava vendo cuidado, mas você não tava vendo cuidado. Sabe o que que eu tava vendo? BBB ao vivo. Manuela tá viciada em BBB, vê se pode isso. Um bagulho ruim desse! E nessa loucura, de dizer que não te quero. Tô negando as aparências, disfarçando as revidências. Mas pra ter me permitido, eu não posso enxalar meu coração. Eu sei que te amo. Chega! Estou na Alegria Master. Calma. Eita, ventou aqui. A roupa de pessoas. Ventou, ventou. Mas tô bem, tô bem. Calma, tô bem. Isso é boa, hein galera! Eita, certo! E eu também um de fora, ele tá na roda e rebola, levantando sem parar. É gera 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 samba. Miguel, isso é muito bom, Miguel. Isso não é da tua época não, meu brother. É verdade! De barriguinha, de fora, levantando a roda e rebola, levantando sem parar. Eu não sei cantar nada. Tô com essa música? É! Então, requebra, esfrega, esfrega, esfrega no cumpar. Escreva o que restava aqui. Uma beca, um relaxado, horror. Em que brudas? Gente, gente, gente. Despeca rio. Alô galera de pião, quem gosta de roteio vale. Quase final de noite aqui A gente curtindo ainda esse momento Uindo Carvalho 2018 A gente se vê por aqui Eita A gente está revivendo os rockezinhos Às 7h37 Eita Imagina a gente vendo esse vídeo Daqui a 10 anos Que loucura Paola lá dentro dormindo Manuela vendo já saiu E a gente aqui sobrevivente ainda No primeiro Hoje é só o primeiro dia do carnaval E a gente aqui curtindo De madrugada na piscina Muito bom Eu não gosto de ninguém Falta meu Xbox Do nada Valeu Porra, o Xbox é 4K, você não. O Xbox é 4K, você não. Vamos, vamos. Acabou. Vamos agora? Vamos. O Bolain vai botar roupa e a gente vai embora. A Paulinha estava a metade do carnavalzinha, mimindo no quartinho. Eita, não quer nem falar com a câmera. Ela ficou mó tempão lá, dormindo lá dentro. E a gente zoando pra caramba aqui fora. Agora a gente vai embora e amanhã tem mais. Hoje foi só o primeiro dia de carnaval. E foi essa zoeira toda. Agora já são duas e pouca da manhã a gente vai meter o pé pra casa. Amanhã a gente vai fazer uma peixadinha aqui. De carnaval. Amanhã a gente vai voltar pra cá de tarde, fazer uns peixes. Nessa churrasqueirinha aqui. E amanhã vai ser maneiro. Então, eu não sei se eu vou terminar esse vídeo agora. E se o vídeo de amanhã vai ficar pro próximo. Vocês vão saber agora. Se esse vídeo acabar agora, é porque acabou. Mas se cortar pra amanhã vocês vão saber. Eu vou ver na hora da edição. Se não ficou muito grande. Se tiver ficado muito grande já eu vou acabar. Ok? Se acabou, acabou. Se não acabou, vocês vão ver agora. Então, beijos. Ou até o próximo vídeo. Ou até o próximo corte. Beijo. Beijo. Beijo.